Vamos até o Instituto Médico Legal com a minha repórter, grande amiga minha, não é? Minha amiga Sara Medeiros. Olá, Bareta, boa tarde. Fim de semana violento aqui no estado de Sergipe. As equipes do Instituto Médico Legal tiveram muito trabalho. Ao todo foram recolhidos 11 corpos, 3 deles de pessoas vítimas de homicídio. Ocorridos 2 no interior e 1 aqui em Aracaju. O número que chama bastante atenção também, Bareta, é com relação às vítimas de acidente de trânsito. Cinco pessoas perderam a vida envolvidas em acidentes de trânsito ocorridos em Itabaianinha, Nossa Senhora do Socorro e Pacatuba. Bareta, também houve duas mortes a esclarecer. Dois corpos que estão no Instituto Médico Legal que vieram, um de Itabaiana, outro aqui da capital do Uzi, com a morte, o óbito ainda a esclarecer e uma pessoa que morreu de queda da própria altura. Portanto, Bareta, esse é o resumo do final de semana do Instituto Médico Legal. Sara Medeiros para o Tolerância Zero. Daí a violência não para tanto na capital quanto no interior, não é? E as pessoas idosas têm que ter muito cuidado para não cair, não é? Muito cuidado dentro de casa. Olha, quem tem idosos dentro de casa também não pode deixar muita mesa. Tem gente que tem uma mania de encher a casa de imóveis, isso é uma coisa horrível, uma coisa feia. Imóveis é aquilo que você tem necessidade ali, que você tem. Então as pessoas idosas às vezes batem, sabe? Escorregam num tapete, negócio de tapete dentro de casa. Não se usa mais isso não, minha gente. A casa tem que ser limpinha. Então tá aí, às vezes os idosos caem e pra retornar, meu irmão, fica difícil. É por isso que eu de vez em quando só olho se tem casca de banana. Quando acaba a mista que tá por perto, eu fico olhando se ele botou algum tapete pra eu cair, certo?